você é brincalhão, olha e esse, olha, olha e esse é o molhozinho mas esse é brincalhão esse é brincalhão, é brincalhão, é brincalhão é brincalhão é brincalhão, é brincalhão pare não pare, pare o que é isso? não não Olha, os dois estão gostando da brincadeira Olha esse outro E esse outro? Não sei o que está querendo fazer não Vai Vai querer um cobertorzinho? Está com frio? Está com frio Olha como ele é bravo Dá patinha E agora dá patinha Ele perdeu o meu dedo Só que dá patinha 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 Tchau gatinho Eu sou sua babá